A gente já gravou bastante vídeo voltado para livros aqui no canal. Bastante não, mas já tem alguns, né? Tem lá o livro da Marvel que o Alexandre fez, tem a biografia do Will Eisner, Homens Difícils, que é aquele de série de TV, e mais recentemente a gente fez um dos dois livros de feitiçaria que eram essenciais. Nesse vídeo do Espada de Feitiçaria, muita gente, mas muita gente mesmo, falou, pipoca e nanquim, vocês tem que fazer mais vídeos com livros. A gente gostou disso. Tá aí, essa é a resposta para vocês. Obrigado por pedirem, voltamos então com um vídeo de livros. É isso aí, sejam bem-vindos a mais um vlog do PN, com o Bruno Zago e Alexandrinho Calarinho. Alexandrinho Calarinho. Exato, para falar de livro. Eu adoro falar de livro, Bruno. Eu gosto também, eu gostei que o pessoal pediu mais. Você sabe que o pessoal, todo mundo, muita gente viu minha coleção, né? 17 mil quadrinhos e tal, e crescendo e... Mas eu tenho também 3 mil livros, cara. Sério? Você tem tudo isso de livro? Sim, tem tudo isso de livro. Caramba, eu não sabia que tinha tudo isso, Alexandrinho. Eu tenho muito livro também. Dá para fazer um vídeo da sua coleção de livros? Ah, né? Talvez. Claro que dá! É 3 mil livros, eu leio para a Dedéu, cara. Eu leio de tudo, assim, e adoro, né? É, você está lendo agora a biografia do Barry Grylls, mano. Pô, Barry Grylls é sensacional. Não foi lançado aqui, mas eu comprei lá em Londres e... Leio de tudo mesmo. Mas é a Dedéu que eu não vou falar hoje. Não, não é dele. Dois livros da Darkside, né, cara? Sim, uma das nossas editoras favoritas aqui no mercado. Lançou dois livros. O primeiro, Bruno, vai falar. O Demonologista e o segundo. Bom, a gente fala quando chega a hora. O Demonologista, quando o livro saiu e a gente recebeu, eu cheguei a comentar num vídeo meu, você lembra? Lembro. Você está vendo o começo da leitura, inclusive. É, exatamente. Lá você se concentrou mais no acabamento gráfico, que é primoroso e vale destacar novamente. É um livro voltado... É um thriller e terror, né? Ele é classificado nesses dois gêneros. Embora eu o considere mais thriller e pouco terror, porque eu não senti medo nenhum durante a leitura. Mas por ele ter essa temática de terror e por ser voltado... Demônio e tal. Demônio, etc. A Dark Side deu esse acabamento excelente de livro antigo. De fato, parece um livro antigo. Ele está totalmente regaçado aqui na lombada. E também por causa que o livro é sentado dentro do Paraíso Perdido do Milton. Do John Milton. É, o livro antigo e tal. Então eles, acho que aproximaram a ideia. Aproximaram demais. Parece um tomo perdido, velho. Acabado, feito de couro. Pode ver que até as beiradinhas é como se fosse o couro rasgado. Você falou do John Milton, do Paraíso Perdido? Tem muitas ilustrações do livro do Milton aqui também. As ilustrações famosas do Gustavo Doré. É, exato. E, assim, por ele ter esse acabamento primoroso, eu fui com uma expectativa mega alta, Alexandre. Ele lê isso aqui. E confesso que ele não satisfaz tanto as expectativas. Então não vá concedir mais ao pote num livro demonologista. Não que seja um livro ruim. Ele está longe de ser um livro ruim. Mas também está longe demais de ser um livro tão bom quanto parece ser. Sabe? Na minha opinião. Eu conversei já com bastante gente que adorou o livro. Eu também. Você falou pra mim que na Bienal muita gente falou pra você que curtiu demais. No Scooby, que é aquela rede social de livro, a nota dele é boa também. Acho que ele está com 3.7 de 5. Pô, é um best-seller, né? Vem não sei quantos milhões nos Estados Unidos. Exatamente. É best-seller nos Estados Unidos do New York Times. Inclusive o autor, Andrew Piper, ele já tem acho que uns 6 romances publicados. Dos 6, 3 já estão adaptando pra filme, sabia disso? Inclusive o demonologista. Vai virar filme. Quem vai dirigir o demonologista é o Robert C. Maxx. Então você vê, é um autor que está em evidência aí pra caramba. Por que eu disse que não é um livro de todo ruim? A narrativa é muito boa. Ele é muito bem escrito, na minha opinião. Ele sabe escolher bem as palavras. E muito legal que ele trabalha também com metáforas. Ele não fica com aquelas metáforas usuais do tipo Vou sair pra esticar as pernas, então estou carregando o mundo, o peso do mundo nos ombros. Não. Ele sabe construir metáforas mais elaboradas. Tem um capítulo inteiro que ele compara os sentimentos do cara com as cores. Você chegou a ler também, você deve ter lembrado esse capítulo. Ele está caminhando por Nova York, então o cara usa a cidade e as cores pra descrever todo o sentimento do personagem principal, que é o David Uman. Aliás, o livro inteiro é contado em primeira pessoa. O que esse professor David Uman. Sinopse básica, então, o cara é um professor de teologia, é isso? É teologia, acho que é. Eu acho que é de teologia e ele dá aula sobre o livro, principalmente do livro O Paraíso Perdido, do John Milton. Ele é um especialista nesse livro. Acontece que ele é um cético total. Ele considera, sei lá, práticas religiosas como algo de mentes inferiores. Ele é totalmente cético. E aí, ele é, como é que se diz? Confrontado por questões demoníacas quando a filha dele é dada como morta. Ela praticamente morre, mas ele sabe que ela está no inferno por conta de contatos demoníacos que começam a ter. Ela é possuída, né? Ela é possuída. Ela é possuída. Bom, ele viu isso. Sim. Mas ninguém viu. Então, ele pode ser que seja coisa da cabeça dele. Mas como ele é totalmente cético, ele fica esse conflito. Eu vi ela sendo possuída, mas eu não acredito nessas coisas. E aí, ela foi ou não foi? E aí, ele entra numa road story, numa jornada, pra resgatar a filha dele do inferno. E com base nas pistas do livro Paraíso Perdido. Uma coisa que me incomodou um pouco é o conceito das possessões do livro, saca? Do diabo entrar pra o seu corpo sair, entrar pra o seu corpo sair, trocar uma ideia com ele. Porque nem tem um monte de gente. Me lembrou um filme com o Denzel Washington, que... Não lembro se você assistiu esse filme antigo, que o demônio fica pulando de um corpo pro outro, assim... Inclusive, ele vai andando na rua e parando com as pessoas. É, sim. É muito fácil, assim. Tipo o demônio do Universal, né? Você entra lá no canal do Universal, tem 15 demônios. Sim. Ao vivo na televisão, inclusive. Eu achei isso meio bem escrito também. Essa parte do conceito me incomodou um pouco. Mas eu concordo com você que o livro é maravilhosamente bem escrito. Ele é muito bem escrito. Ele vai bem nas cenas de ação, né? A narrativa é muito dinâmica. Exato. De repente, você chega e lê, assim, 4, 5 passos e fala, caralho, que foda. Exatamente. Quando você se deu conta, passou. É, essas cenas ele vai muito bem. Ele vai muito bem mesmo. O problema é o roteiro em si, eu acho. Entre uma cena e outra. O modo como ele conduz o thriller, ele descobre as pistas. Isso eu achei bem fraquinho. Então é um livro... Mas fica aí a dica. É, é um livro mediano. Como tem muita gente que conversou comigo e falou que vai gostar, eu acho que talvez você possa gostar também. Pessoalmente, eu não gostei tanto. Mas, fica aí. Agora tem a segunda dica. Que é ótima. A segunda dica é essa aqui, ó. Recém-chegada às bancas. Não tem nome, mas só tem nome na lombada mesmo. A Dark Side é foda, né? Eu achei isso da hora demais por parte da Dark Side, gente. A história é a seguinte, você reconhece isso aqui? Se você não reconhece, você não merece comprar ele. Eu vou te falar que eu não reconheceria, cara. Cara... Eu não tô muito apetitulado com o Cleve Parker. Tá escrito aqui, Hellraiser. Lançado pela primeira vez no Brasil, traduzido por Moá. Oh, esse outro é foda, velho. Joinha, a gente tá por causa disso, cara. Quando os caras me fizeram o convite, assim, na verdade... Deixa eu ver, mano. Foi interessante, porque eles me passaram um outro livro, O Senhor dos Dinossauros. Isso. Já tá estourando por aí também. É. Já tá sendo divulgado, já tem pré-venda. Eu tava começando a fazer a tradução do Senhor dos Dinossauros, quando eles falaram para tudo, joga isso aqui na frente. Eu falei, pô, jogar na frente? O que que é? É o Hellraiser. Eu falei, quê? Demorou. Joga na frente. Porra, cara, é... Clive Barker, o livro mais famoso dele, o filme que lançou ele e tal, nunca ter sido publicado no Brasil, é um absurdo, né? E o livro é legal pra caramba, cara. Muito, muito, muito legal. Bem próximo do primeiro filme, né? Tem algumas pequenas diferenças. Primeiro, o acabamento gráfico da Dark Side, que nem eu falei. Sempre tem que destacar isso, cara. É, meu, é muito... Quando o Alê tava com isso na mão, eu pensei que fosse uma espécie de agenda, de luxo. Falei, caramba, é uma agenda? Não, é um livro, porra. Falei, sério? Não tem nada escrito na capa. Simplesmente a diagramação do... Baseada na mitologia, lembra, do Clive Barker. Esses símbolos aqui e tal, essas coisas que tem no filme, quem viu vai reconhecer. E só aqui, escrito em dourado, inclusive. Tudo é dourado, né? Emborrachado. É couro, só que o que é, Alê? Ah, sei lá. Sei lá, uma espécie de borracha. Alto relevo, baixo relevo. Lindo, lindo de morrer, gente. E, claro, tem essa fitinha aqui de... O marcador, né? O marcador de baixo. Todos os livros deles tem, né? O Demologista também tem. Você sabia, Alexandre, que esse... O Clive Barker escreveu esse livro pra poder fazer o filme, né? Do Hellraiser. Então, eu não sabia da história, você me contou. É, ele precisava... Ele queria muito lançar o filme, mas o filme não era aprovado. E aí, pra aprovar o filme, ele fez todo o roteiro em forma romanciada, assim. E vendeu... Vendeu o livro e tal. Vendeu bem, apresentou pros estudos. Os estudos leram o livro, adoraram. E aí, no fim das contas, ele conseguiu fazer o filme, filmar, por causa desse livro aqui. Que bacana. É, por causa disso daqui, cara. Bom, a história segue de perto, a história do filme. Pra quem assistiu o filme, não tem muitas surpresas. Tirando um final diferente, um pouco mais incrementado, assim. E, obviamente, o livro é mais hardcore, né? Tem umas coisas que são mais casca, mais viscerais, assim, no livro. Que o filme dá uma amenizada. O filme é um dos meus filmes de terror favoritos. Deve ser o de muita gente aí. É. Apesar de ser um filme de baixo orçamento e antigo, né? Sempre que eu assisto, eu falo... Cara, o cara mandou muito bem esse filme. Dá uma sinopse pra quem não conhece? Dá uma pequena sinopse? Bom, o que acontece? Tem... O que eu falei? Se você não conhece, se você não entendeu essa imagem aqui, você não merece ler. Porque essa daqui é a caixa do filme, do caixa do livro. É a caixa de Le Machin, que é um portal pra uma outra dimensão. E essa outra dimensão é onde moram os demônios, os seres, sei lá, extraterrenos, que são conhecidos como os cenobitas. E esses seres, eles vêm pra nossa realidade. Quando eles são chamados, você precisa resolver o quebra-cabeça, que é a caixa. E é muito difícil de ser resolvido, né? Quando você consegue resolver esse quebra-cabeça, você abre um portal e esses seres vêm pra cá. E esses seres supostamente vão te trazer prazer. Acontece que, quando eles chegam aqui, o que é prazer pra você pode não ser muito bem prazer pra eles. Então, na verdade, eles são seres que trazem a dor, assim. Eles trazem tortura. É uma coisa muito próxima daquela autoimulação, saca? Então, tem a figura do Pinhead, que é famosa, né? Do cara que tem os... Pregos na cabeça. Pregos na cara. E que no livro é uma mulher, cara. O Pinhead é uma mulher, interessante. Olha. Né? E aí se desenrola a história porque um cara, ele tenta fazer esse suposto ritual, chamar eles e ele vai parar nessa outra dimensão. Né? E, tempos depois, o irmão dele ocupa a casa onde ele... A casa pertence aos dois, ocupa a casa onde ele fez esse ritual. E não é muito explicado de que forma que isso ocorre. Mas a essência do irmão ainda está presente no sótão onde foi feito o ritual. E, por conta de um acidente, cai sangue, né? Dentro dessa sala, o sangue se recompõe e alimenta a essência do irmão. E aí o irmão, ele... A história do livro é a volta do irmão, é a tentativa de sair dessa dimensão, que ele está preso, ele está sendo torturado eternamente pelos cenobitas, ganhar um novo corpo e escapar das garras dele, assim. É um conceito muito maluco. Eu nem sei se eu expliquei direito, porque é tanta coisa, assim... É maluco mesmo, cara. Mas eu acho que tanto quem viu o filme vai curtir, quem não viu também, né? Primeiro é um livro fundamental você iniciar no Clive Barker. Tipo, não conheço nada da obra Clive Barker. Vou começar por aqui. Perfeito. Perfeito. Porque na sequência ele tem a continuação desse daqui, que é o Scarlet Gospels, que a Darkseid também vai lançar. Aí ele fez os livros de sangue, que são seis livros de contos. Ele tem o Jogo da Maldade, tem o Raça das Trevas, que virou filme também. Virou o Padrinho também. É, o Padrinho. Ele tem um monte de outras coisas, assim, e todas vale a pena ler. Eu acho que o Clive Barker... Puta, na época que o Clive Barker foi na sala, disse Pequim e declarou, eu vi o futuro do terror, viu? O nome dele era Clive Barker. É verdade. Porra, ele escreve bem pra cacete, cara. Ele manda muito. E é ideal começar por aqui, eu acho. Tem 150 páginas, deve ser uma leitura de um dia, cara. Rapidinho, muito fácil de ler, assim, muito gostoso. Esse aqui também é rápido, viu, gente? Deu pra ler uns quatro dias aí, mais ou menos, se você quiser. Tem quantas páginas? De uma logista. É, 320 e poucas páginas. Os dois são livrinhos rápidos. E os dois de terror, quer dizer, aquele ali nem tanto. Não dá pra sentir medo. Esse aí dá, Alexandre? Depende, eu não senti medo, mas provavelmente muita gente aí vai sentir. Vai sentir. No dia que a gente tá gravando esse programa, a gente viu no Facebook o Clive Barker divulgando, compartilhando e curtindo essa edição. Aqui do Brasil. Aqui lançada aqui. E parece que ele quer lançar uma igual lá fora. Olha que legal, cara. Então, moral. Moral é o Darkseid. O que mostra o trabalho de vanguarda que a Darkseid vem fazendo no Brasil. Vem fazendo no Brasil. Muito bem, gostou? Se tiver bastante joinha, a gente faz mais vídeos de livros. E digo mais, qual você quer que seja o nosso próximo vídeo, tá? Pelo menos o meu próximo vídeo. Do Alexandre, eu não sei. The Witcher ou Star Wars? Tá certo? Deixa aí nos comentários. Fala o primeiro de The Witcher ou fala o primeiro de Star Wars? Eu dou meu joinha no Star Wars. No Star Wars. Tá bom. Tá bom. Eu vou falar de todos. Eu não sabia o que era The Witcher. Eu sei. Você pegou o quadrinho aqui. O Alexandre nem sabia o que era The Witcher. Vocês viram. Eu mostrei o quadrinho desse vídeo que vocês estão aí aparecendo na tela pra clicar. Eu mostrei o quadrinho do The Witcher. E agora eu posso falar do livro. Ou do livro do Star Wars. No livro do Star Wars eu falo de todos que a Alec lançou. É isso aí. Você decide, amigo espectador. Exatamente. Então deixa o seu like e comenta qual será o próximo vídeo de livros aqui do Bruno Zagos. Certo? Até a próxima do... Falou, né, Ale? Acabou, né? Tchau.